Olá a todos, me chamo Maurício, voluntário do Projeto Transformar. Estou aqui com o Diana, que também é do Projeto Transformar, e aqui com o Pastor Sidney, Pastor do Mirc Brasil. Hoje nós recebemos uma doação de 24 referentes para o evento que nós vamos ter sábado, para o Natal Feliz. Temos certeza que irão muitas crianças, então muito obrigado, Pastor, por essa doação. Essas crianças vão ficar muito felizes, e nós ficamos muito felizes em receber essa doação. Se você quiser doar, contribuir de alguma maneira para sábado ou para outros eventos, entre em contato através das nossas redes sociais. Deus abençoe você.